No singelo recado aí pros ladrão Fica metendo a correria pra cima de nós Querendo roubar nossas motos Nosso sustento Ae maluco Quero ver vim pra cima de mim Que eu to cabuloso agora Eu sou da idade da média Vou afavorar todo mundo Agora se vier pra cima de mim Eu dou cabeçada mano Eu dou chifrada mano É nós que heróis Vamo apavorar na oba Troi mano